Pega o telefone pra ligar, mas não liga não Seu orgulho não deixa não Já tentou me esquecer, não teve jeito não Sou seu amor de verão Fiquei sabendo que você pegou O celular pra me ligar e não ligou Uma amiga sua me falou Ela me disse que você chorou Que você se desesperou Você tá sentindo, é minha falta amor Pega o telefone pra ligar, mas não liga não Seu orgulho não deixa não Já tentou me esquecer, não teve jeito não Sou seu amor de verão Telefone pra ligar, mas não liga não Seu orgulho não deixa não Já tentou me esquecer, não teve jeito não Sou seu amor de verão Fiquei sabendo que você pegou O celular pra me ligar e não ligou Uma amiga sua me falou Ela me disse que você se desesperou Ela me disse que você chorou Que você se desesperou Você tá sentindo, é minha falta amor Pega o telefone pra ligar, mas não liga não Seu orgulho não deixa não Já tentou me esquecer, não teve jeito não Sou seu amor de verão 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 Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Já chega hoje Eu não quero mais voltar pra casa Hoje eu tô querendo mesmo É encher a cara Chega de me preocupar Com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada E é pro bar que eu vou Chega de me preocupar Com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada Vou chamar a mulherada E é pro bar que eu vou Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Chega hoje Eu não quero mais voltar pra casa Hoje eu tô querendo mesmo É encher a cara É encher a cara Chega de me preocupar Com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada E é pro bar que eu vou Chega de me preocupar Com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada E é pro bar que eu vou Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada De nada Já chega hoje Eu não quero mais voltar pra casa Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha ronda Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha ronda Márcio Teixeira Na onda do Arrocha Eu não preciso de Camaro E nem de Dodge Ram Pois eu tô tirando onda Em cima da minha fã Não preciso de Camaro E nem de Dodge Ram Pois eu tô tirando onda Em cima da minha fã 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 Tô tirando onda Em cima da minha fã 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 Tô tirando onda Em cima da minha fã 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 Tô tirando onda Em cima da minha fã 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 Tô tirando onda Em cima da minha fã Contato para shows 099-9146-0027 Pra conquistar as minas não preciso de carrão Com apenas duas rodas conquisto seu coração Pra conquistar as minas não preciso de carrão Com apenas duas rodas conquisto seu coração Tô tirando onda, tô tirando onda Tô tirando onda em cima da minha ronda Tô tirando onda, tô tirando onda Tô tirando onda em cima da minha ronda Chega de Camaro, chega de Dodge Ram Pois o que está ao meu alcance é a minha ronda fã Chega de Camaro, chega de Dodge Ram Pois o que está ao meu alcance é a minha ronda fã Fã, 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 fã Tô tirando onda em cima da minha fã Fã, fã, fã Tô tirando onda em cima da minha fã Fã, 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 fã Tô tirando onda em cima da minha fã Fã, fã, fã Tô tirando onda em cima da minha fã Mácio Teixeira ao vivo Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra e não colore Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que seja o amanhã Eu nasci seu homem vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que seja o amanhã Eu nasci seu homem vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Oh moçada, pode beber! Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde ir Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde ir Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso, beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto E o seu perfume que ficou no travesseiro E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar meu pranto e ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar meu pranto e ninguém vê meu desespero E da janela E da janela lua clareia a varanda Pergunto a ela e o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda E nada muda se você não mudar Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda E nada muda se você não mudar Bote algumas coisas na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante o que é bom viver Rasgue as coisas velhas na lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante o que é bom viver E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda E nada muda se você não mudar Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda E nada muda se você não mudar Bote algumas coisas na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder Mas esqueça o que puder E cante o que é bom viver Rasgue as coisas velhas na lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante o que é bom viver E cante o que é bom viver Rasgue as coisas velhas na lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante o que é bom viver E cante o que é bom viver Saudade ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei na queda O meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecê-la não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheio E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudade ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira De abandoná-la Fiquei na queda O meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecê-la não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheio E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Oh moçada Esse é Márcio Teixeira Acústico e sertaneiro Segura coração Quando eu amo Eu não meço as consequências Me entrego sem medo de errar Toda vez que saio por aí Só falo Que só sei te amar Me desculpe Eu sou mesmo desse jeito Sou do tipo que ainda manda flor Toda vez que a paixão apertar no peito Eu faço serenata de amor Quando eu amo Quando eu amo Quando eu amo Quando eu amo não tenho vergonha De expressar os meus sentimentos A todo momento Quando eu amo Quando eu amo não tenho vergonha Quando eu amo não tenho cerimônia Eu sou o guerreiro do amor Quando eu amo Eu não fico em cima do muro Quando eu amo Quando eu amo não tenho vergonha No mundo que eu te amo Oh, coração chonado Me desculpe, eu sou mesmo desse jeito Sou do tipo que ainda manda flor E toda vez que a paixão apertar no peito Eu faço serenata de amor Quando eu amo, quando eu amo não tenho vergonha De expressar os meus sentimentos a todo momento Quando eu amo, quando eu amo não tenho vergonha Quando eu amo não tenho cerimônia Sou guerreiro do amor Quando eu amo, eu não fico em cima do muro Quando eu amo eu assurro pro mundo que eu te amo Quando eu amo, quando eu amo não tenho vergonha De expressar os meus sentimentos a todo momento Quando eu amo, eu não fico em cima do muro Quando eu amo eu assurro pro mundo que eu te amo Quando eu amo, eu não fico em cima do muro Quando eu amo eu assurro pro mundo que eu te amo Quando eu amo eu assurro pro mundo que eu te amo Oh galera, vem se apaixonar comigo, vem Você pode ficar com quem você quiser que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não será fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separar sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofri e venha a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Tão passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E o chão cê fez o moral de Uibaí estourado Oh coração chora Vem se apaixonar comigo, vem E hoje Mesmo separar sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofri e venha a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Tão passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Quando bati meu olho em você, me apaixonei Meu coração quase pulou no peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna a vão Não consegui me segurar Não vejo a hora de chegar esse momento Da gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? Eu tô afim de você Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna a vão Não consegui Não consegui me segurar Não consegui me segurar Não vejo a hora de chegar esse momento Da gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem? Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Ei, paixão, esse é Márcio Teixeira Alvim O cantor das vaquejadas Tá chegando mais um sucesso, galera Pode beber Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis saber Você não quis me ouvir, você subestimou Falou mal de mim E vim brincando assim, matando o nosso amor Fala mal de mim 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 E vim brincando assim, matando o nosso amor Fala mal de mim 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 Falo mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E começou o bebê, e começou fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, ou vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, ou vai embora, é o fim do nosso amor E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falo mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor Falo mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E começou o bebê, e começou fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, ou vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, ou vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, ou vai embora, tudo acabou Tchau, tchau. Meu ex-amor se não for pede muito Tem outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora O seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros graus E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros graus Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir o sim Você será pra mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem mel Me ponha solto no quarto trancar Que faça o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou doar a luz E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir o sim Você será pra mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem mel Me ponha solto no quarto trancar Que faça o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou doar a luz E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Segura o coração Segura o coração Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulher Amigo, leva essa calcinha Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabes como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue Entregue e não lhe dá meu nome Pois meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desfaçar Só pra desfaçar O nosso caso é complicado E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga Que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga Que seu ex mandou E você vai me achar Amigo, leva essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabes como é Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não lhe dá meu nome, pôs meu telefone, já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é complicado e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder e se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Oi moçada, tá chegando mais um sucesso? Pode encher os copos que o cowboy do Arrocha está chegando Saudade, matadeira, não escolhe a hora Chega de repente só pra machucar Coração chonar, sofre sem demora É punhal no peito só por recordar Lembrança de um amor, bota pra chorar Lembrança de um amor, bota pra chorar Feito tempestade, olha os asos d'água Poeira da estrada na minha visão Sol do meio-dia, o canto da cigarra Alma engaiolada, presa da paixão Lembrança de um amor, arde o coração Lembrança de um amor, arde o coração Rasou-se saudade, mel da tua boca Aventuras loucas me fizeram ver E apesar do tempo, a do mesmo jeito Você no meu peito, fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê É só encher de derramão, mas se quer cheirar ao vivo Saudade, matadeira, não escolhe a hora Chega de repente só pra machucar Coração chonar, sofre sem demora É punhal no peito só por recordar Lembrança de um amor, bota pra chorar Lembrança de um amor, bota pra chorar E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Feito tempestade, olha os rasos água Poeira da estrada na minha visão Sol do meio-dia, o canto da cigarra A alma engaiolada, presa da paixão Lembrança de um amor, arde o coração 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 Arrasou-se saudade, mel da tua boca Aventuras loucas, arde o coração, arde o coração É punhal rasgando o coração, arde o coração, arde o coração É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, foi lembrar pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí